O deputado federal Paulo Maluf vai continuar preso. No começo da noite, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa para que a pena de Maluf fosse suspensa. Foi na carceragem da Polícia Federal de São Paulo que Paulo Maluf passou a primeira noite da pena de quase oito anos a que foi condenado. Aos 86 anos de idade, o deputado, empresário e ex-prefeito de São Paulo dormiu sozinho numa cela de 12 metros quadrados que tem uma cama, mesa e banco de concreto, ao fundo um chuveiro e um vaso sanitário. Hoje, durante todo o dia, a defesa de Maluf esperava uma resposta das petições que apresentou ao STF e à vara de execuções penais do Distrito Federal para transformar a pena em prisão domiciliar. Os advogados alegam que Maluf é idoso e tem vários problemas de saúde. Ele está muito mal. Isso não é estratégia, não é nada. Ele está ruim mesmo. Ele, para andar, pede ajuda para os outros presos junto com ele. Durante a tarde, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a transferência imediata de Maluf para o Centro de Detenção Provisória da Papuda e a realização de exames de saúde no IML local. No começo da noite, veio a resposta da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que assumiu o plantão do STF durante o recesso do Judiciário. Na decisão, a ministra argumenta que os problemas de saúde do deputado devem ser comprovados pelo juiz da vara de execuções penais do Distrito Federal. Carmen Lúcia também concordou com o ministro Edson Fachin que os recursos da defesa servem para que o processo se arraste por décadas. Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e desvio de 15 milhões de dólares de obras públicas quando era prefeito de São Paulo, mais de 20 anos atrás. Paulo Maluf vai passar pelo menos mais uma noite aqui na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, deve ser feita amanhã ou então só na terça-feira. E nesse caso, ele passaria o Natal aqui, sem receber visitas. Na mesma ala onde está Maluf, estão presos desde setembro os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS. Em nota, os advogados de Paulo Maluf disseram que a defesa recebeu a decisão com profunda apreensão devido ao estado de saúde do deputado. e que vão até onde podem ir em nome do cliente da liberdade.